Em um almoço descontraído para imprensa, a empresa Lorenji mostrou todos os seus novos empreendimentos aqui no Espírito Santo. Você vai ficar impressionado com a qualidade dos serviços que a Lorenji oferece e também com o compromisso que eles têm de entregar seus empreendimentos no prazo determinado. Em entrevista coletiva realizada nesta semana na Lareira Portuguesa, a Lorenji Engenharia anunciou as boas novas para o ano de 2012. Entre as boas novas, costume da empresa, tradição, está o lançamento da linha ABC, a linha Advanced Business Center. Com esta linha imobiliária, nós pretendemos lançar produtos de elevado valor agregado. Coisa de metro quadrado acima de 8, 10 mil reais. Esse tipo de empreendimento, ele é o AAA. Ele é feito para atender empresas exigentes que, além do status, querem um bom ambiente de trabalho, qualidade de vida, com recursos ambientais, econômicos. Sustentabilidade é o tema desse tipo de empreendimento. O que amarra essa nova linha ABC é a certificação LEED. LEED significa Leadership in Energy and Environment Design. É uma certificação internacional, dada exclusivamente para empreendimentos que se preocupam desde a redução da camada de ozônio, redução de gás carbônico, entre todos os quesitos de economia que o empreendimento pode ter. Então, a certificação LEED é algo inédito aqui no Espírito Santo. E a Lorenja emplaca esse novo modelo de empreendimento, agora em setembro desse ano, com o empreendimento que vai abrigar a sede da empresa. Onde? Aqui na Enseada do Soar, próximo aqui ao Cais das Artes, perto da Cruz do Papa. E foi ressaltada também a sua interiorização, já que a empresa vem investindo no norte do estado, mais precisamente em Linhares e Aracruz. A Lorenja consolida a sua ida para o interior, tendo estado já em Aracruz, com o világio Total Life, com sucesso. E agora, Linhares, chegou o momento. O Prima Titar, o primeiro núcleo urbano planejado de Linhares, ele é lançado agora no dia 21 de abril. O represamento de vendas, formação de equipes, os primeiros benefícios da Lorenja já começam a chegar em Linhares.